Olá, filhotos que estão vivos, no vídeo do canal vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, Os Salmos, do Arthur Weiser, do grande comentário bíblico da editora Paulo. Essa obra aqui. A nota dos evangelhos do livro dos salmos é um dos livros bíblicos mais usados pelo povo cristão, constituindo-a a mais sólida base para a sua espiritualidade. Assim, este exaustivo comentário se dirige a todos, especialistas ou não, os que desejam aprofundar o conhecimento do texto do Saltere. O áudio se divide em duas partes. Na introdução, o autor coloca as bases e o enfoque geral que irá usar na análise dos salmos. No comentário, ele analisa tematicamente os versículos, procurando não só mostrar a beleza literária do texto, mas também e principalmente a riqueza teológica e espiritual de cada salmo. Seu trabalho foi realizado sobre uma tradição própria do original hebraico. A tradição brasileira usou o texto da Bíblia de Jerusalém, adaptando-se todas as vezes que as opções do autor o exigiam. O Arthur Weizen, doutor em teologia e especialista em exegese do Antigo Testamento, foi por muito tempo professor na Universidade de Tubinga. É autor de muitos livros sobre temas do Antigo Testamento. Tem as abreviaturas, a nota do editor, o autor baseou o seu comentário sobre sua própria tradução do Saltere. A tradução brasileira tomou como ponto de partida a tradução dos salmos da edição brasileira da Bíblia de Jerusalém. Essa tradução foi adaptada nos lugares em que o comentário do autor ergia suas opções críticas próprias diante das variantes do original hebraico. As alterações da tradução dos tempos verbais acompanharam a tradução do autor quando estritamente necessário. Tem a bibliografia aqui. Vamos lá introduzindo. Entre os livros do Antigo Testamento, o Saltere foi aquele a que a comunidade cristã teve acesso mais direto e pessoal. Em todos os tempos, a inologia cristã se inspirou na fonte e nosgotava dos salmos, especialmente na época da Reforma. Assim, seus ecos e pensamentos continuam vivos na comunidade cristã ao lado do uso litúrgico dos próprios salmos e partes deles no culto divino. Desde os primeiros tempos do cristianismo, como por exemplo, conferir por exemplo, a primeira carta de São Paulo aos Corrindos, capítulo 14, versículo 15 a 26, e a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 19, até hoje o culto sempre procurou despertar e manter uma relação particularmente íntima da comunidade litúrgica com os salmos. Mas a importância do Saltere não se limita ao seu uso litúrgico. Embora de maneira menos tangível, mas com efeito não menos duradouro e profundo, o livro dos salmos contribui para a edificação pessoal. Com base à devoção familiar, como livro de consolação e oração, como guia para Deus nas horas de alegria e de tristeza, não se pode imaginar e dificilmente superestimar a força irradiada pelos salmos e a sua influência na história da piedade pessoal. Em lugar das vozes de inúmeros desconhecidos, citemos o juízo de Lutero nas palavras do seu segundo prólogo ao Saltere Alemão, de 1528. Ali podes contemplar o coração de todos os santos, como belo e delicioso jardim, ou antes como o céu, e ver como nele brotam delicadas, encantadoras e deliciosas flores, de toda sorte de belos e felizes pensamentos sobre Deus e suas obras de bondade, onde encontrarás palavras mais profundas, mais sofridas, mais cheias de tristeza, aqui as lamentações dos salmos, a que mais uma vez penetras no coração de todos os santos, como na morte, ou antes como no inferno, e vês como tudo é tenebroso e escuro diante da visão da ira de Deus. Também quando falam de temor ou de esperança, usam de tais palavras como nenhum pintor, que representa o temor e a esperança, e nenhum cícero ou outro orador foi capaz. E o melhor de tudo é que falam tais palavras sobre Deus e com Deus. Esta é também a razão por que o Saltero é o livrinho de todos os santos. Qualquer que seja a sua situação, cada qual encontra nele salmos e palavras que se aplicam à sua condição, eles são tão apropriados como se fossem escritos somente para ele, de tal modo que nem ele próprio seria capaz de encontrar e desejar outras palavras melhores. Em resumo, se quiseres ver a Santa Igreja pintada em cores vivas e emoldurada num pequeno quadro, toma o Saltero e terás um espelho, límpido, claro e puro, que te mostra o que é o cristianismo. Nele encontrarás também a ti, e o verdadeiro Gnot Celton conhece a ti mesmo, e além disso, o próprio Deus e todas as criaturas. Esse é um trecho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu dá um like, quem não curtiu dá um dislike, quem estressar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever e ativar o sininho, e as próximas notificações que deixem também seus comentários, vendo o que vocês têm achado dos vídeos, e sejam justamente temas e assuntos para ser elaborados em vídeos posteriores, e colaborar com o nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, e ajudar-nos a chegar a uma hora mais de pessoas possíveis. Gostaria que de agradecer aos mais de 3 mil inscritos do nosso canal, agradecer também aqueles que eram outras por conta de conteúdo, o outro passa por aqui, deixando suas visualizações, seu like, seu dislike, seus comentários, aqui eles compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, a sala vista deles, e até a próxima.